Esta cópia de Toho, Gensel Wanderer, foi fornecida ao canal Caps Lock pela Miss America. O gênero roguelike é um dos gêneros obscuros do mundo dos games que nunca vai embora, e existe uma infinidade de títulos espalhados pelas últimas décadas, todos com essencialmente a mesma premissa e com mais anunciados para este ano e os seguintes. A premissa básica é essencialmente a mesma, sempre, um jogo de runs, um modo história limitado com tângeons fáceis e difíceis que exigem paciência, preparo e um pouco de sorte. A morte no início é inevitável, e um misto de sorte e habilidade, mas, diferente do rogue tradicional, a cada morte o seu avanço reseta apenas parcialmente, e você retém um pouco dos poderes e habilidades adquiridos com level ups e itens equipados. Toho, Gensel Wanderer é um tradicional roguelike japonês, dos quais muitos existem. Um jogo de relativo baixo custo para se produzir, e que sobrevive na fórmula de entregar o básico de um gameplay decente e repetitivo, sem ser enjoativo, unido a bela arte, vozes e música. Neste ponto, Gensel Wanderer não é um mau jogo. Ele entrega tudo o que se é esperado deste gênero. O gameplay é funcional, a dificuldade é balanceada, e a duração da aventura não é absurdamente longa nem excessivamente curta, onde o jogo peca é essencialmente na premissa do gênero. Em Toho, Gensel Wanderer, você está lançado ao mundo do universo Toho, com todos os personagens e personalidades já conhecidas por fãs dessa narrativa. De fato, há muito pouco para atrair novos jogadores ou novos fãs, e o jogo apenas espera que você já tenha um conhecimento familiar com esses personagens e suas naturezas e interações. A quest é básica. Sua personagem se encontra frente a frente com um espírito maligno que ameaça o reino, e parte para uma jornada de conquistas para unir aliados e poder para derrotar o grande mal. A premissa é simples, mas isso não é um termo negativo. Apenas não espere uma narrativa épica e cheia de reviravoltas. O gameplay também é simples. Como um típico roguelike, em Gensel Wanderer você navega mapas 2D andando num grid. A cada passo, os seus inimigos no mapa movem-se da mesma forma, fazendo assim posicionamento ser rei. Você pode equipar armas de curto alcance, ou coletar talismãs e magias que permitem ataques de média e longa distância, atacando até nas diagonais, e assim podendo controlar cada sala ou tentar atravessá-la. Unido a isso, armadilhas, nem sempre justas e algumas apenas escondidas, se espalham pelo mapa, junto com um sistema de inventário limitado que obriga você a periodicamente abandonar seu progresso para converter o seu loot em dinheiro e assim, pouco a pouco, melhorar o seu personagem. Inicialmente você tem acesso a um único aliado, mas ao longo da jornada, seu cast secundário vai lhe auxiliando e expandindo, oferecendo lojas, quests e mais interação com outros personagens do universo Touhou. Em combate, um simples botão ataca com sua arma, que pode se quebrar depois de um tempo. Outro dispara seus talismãs e magias. Seu aliado controlado pelo computador também luta por você, ajudando a controlar o caos na medida do possível. E é competente o bastante, que vale a pena equiparar ele com um bom equipamento que você vai encontrando no loot de sua jornada. Seu progresso também não é completamente linear, uma vez que após certo número de andares de uma dungeon sejam liberados, você pode encontrar um checkpoint, como uma vila ou cidade, que lhe permite recarregar suas forças, consertar itens quebrados e renovar seus itens de cura. Seu personagem também tem uma barra de energia de fome, que deve ser manejada, pois deixá-la zerar prejudica suas habilidades de combate severamente. A essência de um jogo como Gensel Wanderer é que ele é um jogo para fãs de Toho, mas que também curtem grind e gerenciamento de inventário. Você precisa constantemente manter organizados seus itens, coletar e consumir novos e utilizar itens para melhorar outros itens, gerenciar os seus itens de cura ou fome ou cura de status, gerenciar CNP e habilidades para evitar morrer no meio de uma run bem sucedida. Existe uma extensa lista de micro-gerenciamento aqui, e isso carrega a alma do jogo, assim como carrega bem o estilo de gameplay deste particular gênero de jogos. A aventura não é muito longa, mas devido ao grind e repetição na jornada, é fácil gastar dezenas de horas aqui, e Gensel Wanderer não vai revolucionar o mundo dos games. Embora não seja o meu tipo de jogo favorito, o apelo existe, e eu consigo ver ele sendo mais um, na lista de alguém que curte esse estilo de jogo, e apenas quer um roguelike de anime moderno. Ou é apenas fã de Toho a ponto de querer mais um jogo deste universo num gênero relativamente novo, fora do Japão, em tempos de games modernos. Toho Gensel Wanderer é um típico jogo inofensivo que não vai ser lembrado por ninguém ano que vem, mas que é uma distração perfeita para fãs do gênero. No grupo de mais um do mesmo, este caiu do lado positivo da tabela. Por isso, se jogos desse tipo são a sua praia, você pode curtir esse jogo. Apenas sugiro que seja melhor aguardar um desconto primeiro. E que tal mais reviews? Simples? Direto, ao ponto e sem enrolação. Bem-vindo ao canal Caps Lock. Nos reviews todo sábado e segunda-feira. Novos vídeos às quartas e vlogs aos domingos, sempre às 18 horas. O meu nome é Araújo, e eu gostaria muito de ver você aqui, no próximo vídeo.